Estamos de volta com o bate-papo esportivo aqui na sua TV Horizonte. E o Cruzeiro empatou com o Palmeiras por 1x1 ontem no Mineirão e garantiu a vaga para a final da Copa do Brasil. O time celeste entrará para a sua segunda final consecutiva da competição. Enfrentará mais um paulista, o Corinthians. Vamos aos melhores momentos do jogo. Guilherme Guimarães, foi tudo dentro do esperado no jogo? Inclusive, falando do desempenho do Palmeiras, que a gente já ressaltei aqui com o Edu no começo do jogo. O que você achou da partida? São duas equipes que têm estilos bem parecidos, até porque são dois treinadores que utilizam muito bem, principalmente, estratégias defensivas. Guilherme Guimarães, vamos analisar esse jogo de uma forma completa, né? Porque o Cruzeiro fez um bom jogo, não foi um jogo brilhante, mas dentro daquilo que o Mano Menezes trabalha para a equipe, ele conseguiu o seu objetivo. E então, uma classificação merecida, na minha opinião, o Cruzeiro conseguiu atingir o seu objetivo e vai tentar aí um feito inédito, como eu disse no primeiro bloco, que é ser campeão pela segunda vez consecutiva da Copa do Brasil. Agora, Guilherme, mais uma vez o Cruzeiro não conseguiu uma vitória em casa, mas dessa vez o jogo foi mais controlado, como o próprio Edu disse, né? E o Mano falou também, né? Na coletiva. É muito pelo que o Cruzeiro não deixou o Palmeiras jogar, né? O Palmeiras precisava do gol. Acredito que quando o Cruzeiro fez o primeiro gol, o Palmeiras sentiu um pouco o baque, não conseguiu equilibrar suas ações ainda no primeiro tempo, mas voltou diferente para o segundo tempo, o jogo foi mais aberto. O Palmeiras conseguiu um gol no lance em que não é normal o Cruzeiro levar um gol de escanteio, principalmente em cima do Dedé. O Felipe Melo conseguiu aí superar o Dedé no alto, fez um gol, deixou o jogo ainda mais efervescente, mas o Cruzeiro conseguiu controlar bem a partida, não tomou tantos sustos. E o que a gente viu aí há pouco, cenas lamentáveis de uma confusão que começou, acredito eu, por uma discussão entre o Romero e o Diogo Barbosa, e que depois isso ganhou uma proporção enorme, num lance em que o Dedé, o Dedé não, perdão, o Léo, ele disputou uma bola quase no finalzinho de jogo com o Felipe Melo, os dois começaram a discussão ali, mas depois tudo ficou tranquilo, colocaram panos quentes, mas outros jogadores não entenderam que aquela discussão já estava encerrada, e aí sim veio o lance do Diogo Barbosa com o Romero e uma briga generalizada, que passou para a arquibancada. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho da briga, vamos ainda conversar do jogo. Edu, olhando o time do Cruzeiro que não teve a Rascaeta e a entrada do Rafinha, como é que você viu o desempenho do Rafinha e do time no geral? Achou que sentiu a falta do Rascaeta? Nossa, claro que sentiu, claro que o desempenho do Cruzeiro com a Rascaeta poderia ter sido outro, a parte ofensiva, o Cruzeiro poderia ter levado mais perigo ao gol do Palmeiras, mas o Rafinha dessa vez jogou bem, o Mano mudou ele de lado, começou pelo lado direito, depois para o final foi para o lado esquerdo, com a entrada do Bruno Silva no jogo, as alterações que o Mano fez. Aliás, no segundo tempo, quando ele colocou o manquejo, muita gente virou a cara, criticou, mas se pegar a entrevista coletiva do Mano Menezes no final de semana, na vitória contra o Santos, ele citou que no intervalo, você lembra que ele voltou com o Robinho depois do intervalo, porque sentiu falta de alguém na armação. A partir do momento que ele tira o Thiago Neves e o Robinho, ele teve que colocar outro armador, porque ele viu que o time dele sentiu falta de um armador no jogo anterior. Ele colocou o manquejo para fazer aquela função, e ele falou na entrevista ontem e depois do jogo que estava muito tranquilo, que ele não precisava colocar outro volante para apenas se defender, porque o jogo estava muito bem controlado, ele não precisava abrir mão também de incomodar o Palmeiras lá na frente. Mas é o que eu falei no primeiro bloco, acho que foi o melhor desempenho do Cruzeiro nesses jogos de volta em casa, apesar de mais uma vez não ter vencido, mas pegou para mim um adversário mais difícil e não deixou esse adversário jogar. Quem viu o jogo do Palmeiras em Santiago contra o Colo Colo, o time do Palmeiras ganhou de 2x0, poderia ter vencido por mais, tocando bola, criando jogada, fazendo triangulação, sem bola longa, sem chutão. O jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro, jogo de ídolo, o Palmeiras criou algumas situações de gol por baixo, tocando bola, entrando, com o Borja pela direita, e ontem o Palmeiras não conseguiu fazer isso. Desde o início, o Cruzeiro obrigou o Palmeiras a meter bola longa, a levantar a bola na área, o Palmeiras não conseguia finalizar, aliás, não conseguiu finalizar de dentro da área, a exceção do gol numa cobrança de escanteio. O lance de perigo foi uma defesa do Fábio num chute de fora da área do Moisés. E aí, quando você não consegue passar a intermediária, você não consegue passar a linha de quatro zagueiros ali, os dois laterais dos dois zagueiros, aí você vai ter que se virar de alguma forma, o Filipão voltou para o segundo tempo com o Davidson, aí é jogo só bola quebrada e não deu certo. Você ia falar e eu te cortei. Não é, eu entendo que a postura do Cruzeiro foi decisiva para o desempenho do Palmeiras, mas achei o Palmeiras ontem, taticamente, abaixo da crítica. Mostrou aquilo que eu falei algumas vezes aqui no bate-papo esportivo, e eu falei até que eu fiquei surpreso com o retorno do Filipão, e pela posição que o Palmeiras alcançou no Brasileiro, na própria Copa do Brasil, e também na Libertadores. Continua a cena de ultrapassado, mas acredito muito na capacidade que ele tem de comandar um grupo, de motivar os jogadores e tudo. Óbvio que o Cruzeiro não ia dar espaço para o Palmeiras jogar, mas o Filipão mostrou pouquíssima capacidade de mudar isso, pouquíssima. Ele tinha o Lucas Lima no banco, que ele poderia ser um jogador para jogar mais no chão. Ele investiu mais na troca do lateral, de colocar o Marcos Rocha, e ele falou isso na coletiva, para poder tentar algo diferente. E o Marcos Rocha foi mal. Foi muito mal. Mas o Filipão mostrou muito pouco. Com o elenco que ele tem na mão, com as peças que ele tem, um jogo decisivo, você precisando da vitória, mostrou muito pouco. Muito pouco. Só bola parada, só chutão, vai consagrar todo mundo. O que aconteceu, o gol do Felipe Melo, esse é um dedé uma vez na vida, outra na morte. Por isso que eu disse. É uma jogada que não é comum. O dedé perdeu uma no alto, como ele perdeu para o Felipe Melo. Senão o Cruzeiro não ia nem tomar gol, porque o desempenho do Palmeiras é abaixo da crítica. E aí eu até emendo uma outra coisa. O nível do futebol brasileiro está tão baixo, que permite que um time como o Palmeiras, por exemplo, possa ser o campeão brasileiro, possa julgar uma boa parte do campeonato com o time reserva e estar a um ponto do líder. Pouco criativo, poucas opções, substituições equivocadas. O Palmeiras facilitou muito a classificação do Cruzeiro ontem, na minha opinião. Bom, antes da gente ouvir o que o técnico Mano Menezes falou da partida e da classificação, eu tenho uma dica para você que precisa de um emprego é trabalhar em uma empresa que paga um salário justo com uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego? Com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiali.com.br Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundiali é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundiali tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí, está afim de correr atrás, de crescer na vida? Então a Mundiali é para você. Acesse o mundiali.com.br e cadastre o seu currículo. Então não se esqueça, pessoal. Se você está precisando de emprego, mande seu currículo para mundiali.com.br O técnico Mano Melezes, então, falou sobre o jogo de ontem e a classificação do Cruzeiro para a final. Bom, penso que sim, né? Foram dois jogos duríssimos, porque o adversário é de grande nível, exigiu muito da gente. Trouxemos, mais uma vez, uma vitória de fora para o segundo jogo. Hoje, penso que dos jogos todos, foi o que estivemos com um controle maior da situação, dos jogos de volta. Iniciamos bem. Seria um jogo de poucas oportunidades, pela característica das equipes, pela filosofia até dos técnicos. Fizemos aí o nosso gol na frente e também sofremos um gol da única maneira que poderíamos sofrer, né? Uma bola parada, porque a equipe se comprometeu muito mais uma vez. Ela, nesse aspecto tático de entrega, de cumprimento, ela é brilhante. E por isso que nós estamos chegando no segundo ano consecutivo, na final da Copa do Brasil. E agora sim, eu disse aos jogadores, podemos sonhar com o bicampeonato, porque agora que vai ser a disputa do título. Até agora nós caminhamos para nos candidatar. E isso certamente deixa a nós muito felizes e é o torcedor mais ainda, haja visto tudo que ele fez hoje à noite aí no Mineral. Tá aí. O Mano Menezes, com um tom agora sim, né, de mais tranquilidade, preste alívio, missão cumprida agora, podemos falar que estamos na final, até porque ontem, deu para a gente ver depois do jogo, que os jogadores do Cruzeiro estavam mordidos, principalmente com a imprensa, do Eixo Rio e São Paulo, que tinham dado o Palmeiras como favorito, podia vir aqui ganhar. Ontem eles extravasaram em rede social, o Thiago Neves então fez uma festa danada para poder brincar com o Denilson, que tinha falado que o Palmeiras ia passar. Estava meio entalado isso no Cruzeiro? Ah, estava, sempre fica, né? O Denilson ele faz brincadeira, ele tem um estilo mais de gozador e tal, é meio polêmico. O Denilson até não leva muito a sério o que ele fala não, porque ele é um personagem. Agora, tem outros companheiros nossos da imprensa paulista que eles falam bobagem demais, a verdade é essa, inflama o torcedor de uma forma negativa. Ontem eu presenciei um detalhe que chamou muita atenção, até o companheiro Vinícius Nicoletti do Fox Sports, ele foi, ele tomou uma cusparada do lado de fora do Mineirão, os torcedores xingaram a emissora, justamente porque alguns comentaristas de lá falam coisas, assim, absurdas em relação ao Cruzeiro, não conhecem o futebol mineiro, não acompanham, vêm só pela televisão, e quem paga o pato é o repórter. Errado o torcedor de ter esse tipo de atitude, porque tem que respeitar qualquer tipo de pessoa, seja ela jornalista ou não, mas o pessoal também que está no estúdio, está lá no ar-condicionado, tem que ter certa responsabilidade, porque não é ele que pega o avião e vem para cá e vai ficar na frente do torcedor. Eu preciso entender o seguinte, aqui em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Curitiba, nós somos muito bem informados em relação ao que vem de fora, porque a gente liga a televisão, está falando de Rio, de São Paulo o tempo inteiro, então nós, querendo ou não, nós somos muito bem informados do que acontece no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo, agora lá no Rio, lá em São Paulo, eles ligam a televisão, eles só vão ver de São Paulo e Rio, eles são muito mal informados sobre o que acontece em Belo Horizonte, em Porto Alegre, não estou generalizando, mas 90% são muito mal informados, não procuram saber, não procuram escutar um programa de rádio daqui, assistir um programa daqui, ler alguma coisa a respeito dos clubes daqui, eles comentam por comentar, assistiram nos últimos seis meses, três jogos, e comentam a maravilha. Se muito. Então é assim, e aí dando uma fala besteira, mas no caso do Denilson, ele é personagem. Agora deixa eu chamar a Ana, a Cláudia, porque senão a Ana vai ficar brava comigo, ela tem que pôr a participação do torcedor do Cruzeiro aqui, eles devem estar aí empolgados, né Ana? Estão muito empolgados, e se você não dá um jeito, realmente o Guilherme e o Edu vão tomar conta do programa, vamos lá. Reginaldo Lemos de Santa Bárbara comentou o Cruzeiro rumo ao Exa, Leslie de Santa Luzia, como o Lucas Silva jogou ontem, foi um monstro no jogo, deu o passe para o gol, além de desarmar muito, o Leandro Barbosa de Garapé falou que está ligado e está feliz com o Cruzeirão rumo ao Exa. Carlos Nascimento, para mim, o grande responsável pela confusão ontem foi o Mike. Que coisa feia, será que saiu com mágoa do Cruzeiro? E agora o Gesiel de Berité, primeiro ele pede para enviar um abraço para o Emanuel de Berité, então um abraço para você, viu Emanuel? E ele queria, Guilherme, que você comentasse sobre o fato do Mike e Diogo Barbosa terem passado pelo Cruzeiro e serem os principais nomes, junto com o Sassá, na confusão de ontem. E ele falou, não há confusão. Com certeza, não há confusão, obrigado aí pela pergunta. Lembrando que o Mike ainda pertence ao Cruzeiro e se o Palmeiras não exerceu o direito de compra, ele tem que voltar. Será que volta com o Sassá aqui? Aí é um detalhe que a gente pode abordar no futuro. Mas é futebol, dentro de campo, hoje o Mike defende as cores do Palmeiras, o Diogo Barbosa também defende as cores do Palmeiras, tiveram a cabeça quente, saíram ali da racionalidade, fizeram toda essa babaquice, vou chamar de babaquice, junto com o Sassá também que agrediu o Mike, coisa que a gente não deveria ver no futebol. É, no último bloco a gente vai falar mais sobre esse assunto, agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Atlético. Sai daí!